Oi, tudo certinho? Bem-vindos de volta ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu sou Márcia Pacheco e você está na TV do blog Casa de P.E.T. Hoje é dia de vídeo de cabelo e hoje o vídeo é bate-papo. Eu vim conversar aqui sobre a importância de a gente conhecer o nosso tipo de cabelo. Será que isso importa mesmo? E eu quero conversar com vocês como esse tema tem me trazido uma certa aflição enquanto produtora de conteúdo aqui pro canal no YouTube. Vamos lá bater esse papo? O que me motivou a trazer essa discussão aqui pro canal foi uma série de comentários que eu tenho recebido a respeito do meu tipo de cabelo. Em novembro de 2016, uns dois anos, né? Mais de dois anos atrás, eu trouxe um vídeo aqui pro canal contando que eu tenho mais de uma textura de cabelo. Isso por muito tempo foi um motivo de aflição pra mim. Porque eu achava que isso não existia, que isso não deveria acontecer e que eu só tinha esses dois tipos de textura porque eu estava cuidando errado do meu cabelo. Até que eu conversei com uma profissional que entende muito de cabelo cacheado e crespo que é Thais Arruda, da Thaio Cachos, lá de Porto Velho, Rondônia. Eu vou deixar linkado aqui nos cards o vídeo que eu fiz com ela explicando sobre as texturas de cabelo. E ela me disse que isso é muito comum. E foi a partir daí que eu aprendi a cuidar do meu cabelo. Eu aprendi que eu deveria entender as necessidades do fio e a partir de então escolher os produtos que eu ia usar no meu cabelo. Nesse vídeo que eu fiz com Thais, eu classifiquei o meu cabelo com duas texturas e com texturas entre 3C e 4A. Acreditem, isso é motivo de comentários bem agressivos aqui no canal como esse que eu vou colocar aqui na tela. Seu cabelo não é 3C nem aqui e nem na China. Pra que ter vergonha de dizer que o seu cabelo é tipo 4 se todos estão vendo que é? Melhor do que pagar mico dizendo que é 3C. Quando eu fiz aquele vídeo, eu estava aprendendo ainda a cuidar do meu cabelo e eu defini a textura do meu cabelo jogando no Google. Se você fizer a experiência de jogar no Google cabelo 3C, você vai ver que aparece um monte de foto, foto de um monte de gente com vários tipos de cabelo. Eu sabia que meu cabelo não era o cabelo da Raiz Anicácio, por exemplo, mas já era bem parecido com o cabelo da Ana Lídia, que aparecia entre cabelos 3C, da Cheryl Menezes, da Jennifer Nascimento. Então eu achei que realmente parte do meu cabelo era 3C porque eu achava meu cabelo bem parecido com a textura dessas pessoas. Eu lembro também que várias matérias que eu li sobre o assunto na época, elas colocavam o cabelo 4 como um cabelo mais difícil de definir cachos. E aqui na minha nuca e aqui na frente, o meu cabelo define cachos bem facilmente. Então eu realmente achei que o meu cabelo aqui nessa região era 3C. Eu até acho que em algumas partes ainda é 3C. Meu cabelo é bem misturado mesmo. E se eu for me analisar friamente naquela época, aqui também entrou o fator vontade. Logo depois da transição, eu queria ter um cabelo cacheado, pra ser bem sincera com vocês. Eu realmente achava que finalizações demoradas, dedo liso e toda essa coisa pra ter um cabelo bem definidinho, era comum da rotina de toda mulher com cabelo crespo e cacheado. Eu saí de mais de 15 anos de alisamento. Toda vez que eu lavava o cabelo, eu fazia escova no cabelo. E teve uma época que eu fazia escova e babyliss. Eu levava mais ou menos uma hora, uma hora e pouco, só fazendo isso no cabelo. Então pra mim, realmente, fazer fitagem, passar 30 minutos fazendo fitagem, era molezinha. Sinceramente, num dia que eu tô bem desocupada, ainda é. Mas é fato que nem sempre a gente tem tempo pra fazer isso. E eu confesso que algumas vezes eu me senti muito frustrada por não ter tempo pra fazer uma finalização super completinha no meu cabelo. E o meu cabelo ter um resultado bem diferente do que tem quando eu faço fitagem, por exemplo. Hoje eu tenho recorrido a finalizações mais rápidas e práticas. Eu até mostro muito isso no meu perfil de beleza lá no Instagram, que é o Sala de Truques. E uma coisa tá constatada, meu cabelo pode ter vários formatos dependendo do tempo que eu invisto nisso e da quantidade de produto que eu invisto pra finalizar. Então, como eu tô sempre variando nessas texturas, aqui no canal, sempre que eu coloco vídeo de finalização, eu coloco meu cabelo como tipo 4. Em certa ocasião, uma pessoa já me abordou pra dizer pra eu tomar cuidado de nomear o meu cabelo tipo 4, porque eu posso parecer oportunista. Porque o meu cabelo define cachos. E eu não sou negra retinta. E com isso, algumas pessoas poderiam interpretar que eu tô tentando tomar o lugar de fala de pessoas com essas características. E são esses tipos de comentário que tem me incomodado muito e me deixado aflita. Se eu digo que meu cabelo é 3C, é porque eu tenho vergonha de ter um cabelo tipo 4. Se eu digo que meu cabelo é tipo 4, é porque eu tô tentando ser oportunista. E eu fico sem saber onde ficar nesse caminho. E eu vejo muito que essa discussão tem a ver com a coisa do racismo estrutural. Hoje a gente vive uma época de autoaceitação, de autoamor e tal, tal, tal. Mas o que a gente não pode negligenciar é que dentro desse mundo do cabelo natural, da autoaceitação, do agora eu amo meu cabelo, existem camadas de privilégio. Vocês veem isso? Muitas pessoas, pessoas importantes, que trabalham com a coisa da autoaceitação, muitas indústrias, muitas empresas, elas colocam a coisa da autoaceitação com um limite. Vamos aceitar o nosso cabelo natural desde que com cachos bem definidos. É isso que a gente quer, gente? Quantas moças a gente já viu em propagandas de produtos pra cabelo crespo com cabelo feitinho de babyliss, né? Quantos produtos seguem se vendendo ao prometer acabar com frizz, reduzir o volume? Quantas meninas de cabelo tipo 4 a gente já viu lançando produtos pra esse tipo de cabelo? Isso porque a indústria ainda quer vender cachos perfeitos e as pessoas continuam perseguindo isso. E muitas vezes por transitar entre essas texturas diferentes eu me sinto no meio desse caminho. Talvez tudo isso explique aquele comentário dizendo que eu digo que tenho cabelo 3C porque tenho vergonha de ter cabelo tipo 4, que fez esse julgamento sobre mim. Quando eu li aquele comentário eu me lembrei daquele caso daquela youtuber que foi comemorar 200 mil seguidores fazendo um vídeo tirando toda a definição do seu cabelo e mostrando como ela se sentiu horrível daquele jeito. Ela fez comentários do tipo, ai meu Deus, pareço aquelas nega maluca. Ai, eu usaria esse cabelo se eu fosse numa festa fantasia. E aí ela achou pouco todos esses comentários e ainda comparou o cabelo ao bombril. Esse foi um caso que rendeu uma super polêmica um tempinho atrás que eu só tô comentando aqui agora bem atrasada pra ilustrar como uma pessoa que trabalha autoestima, autoaceitação, reúne 200 mil seguidores nesse propósito ainda tem em mente essas camadas do privilégio, não, vamos aceitar o nosso cabelo natural desde que ele faça cacho, né? Porque se não faz cacho, tá horrível, eu não quero. Quando eu li aquele comentário eu me senti realmente mal porque eu comecei a pensar que talvez eu tivesse realmente passando essa mesma impressão de que o cabelo só tá bonito quando tá super definido que cabelo crespo pra ser bonito tem que ter cachos, sabe? E eu não quero, esse não é um discurso que eu quero fomentar por aqui. Então pra mim, no final, qual é a importância de saber definir qual é o meu tipo de cabelo? Se eu sinalizo os meus vídeos de cuidados com cabelo e finalização com tipo 4 é simplesmente para que pessoas com tipo de cabelo parecido com o meu me encontrem porque enfim, eu produzo conteúdo pra internet sobre cabelo e eu quero que pessoas com características parecidas com as minhas me encontrem. Não quero nada além disso e não tenho intenção nenhuma além dessa. Do ponto de vista prático do cuidado com os cabelos Muitos profissionais especializados em cabelo crespo e cacheado não usam essa tabela de classificação pra encaixar as definições de cabelo cacheado Porque a real é que existem milhares de tipos de amelações Elas não cabem em 3A, 3B, 3C, 4A, 4B e 4C São muitas mais E se você acha que saber o seu tipo de cabelo vai facilitar na hora de encontrar produtos talvez te dê um norte, mas isso não quer dizer que você vai acertar sempre Eu já usei produtos para cabelo 3C que deram muito certo e produtos para cabelo 3C que deram muito errado Já usei produtos para cabelo tipo 4 que deram muito certo e outros que deram muito errado Já usei também produtos que são para cabelo com progressiva que deram muito certo e que não tem nada a ver com meu tipo de cabelo Então o que importa mesmo é você saber ler os sinais do seu cabelo, interpretar os sinais, o que ele precisa e entregar para o seu cabelo o que ele precisa Não necessariamente encontrar lá no potinho do produto se ele é desenvolvido para cabelo tipo 3 ou tipo 4 E do ponto de vista social, vocês concordam comigo que o cabelo tipo 3 é um cabelo muito mais aceito do que o cabelo tipo 4? A gente tem que lutar contra isso Eu não me livrei da química que eu usei por tanto tempo por achar que eu precisava daquilo para caber, para me encaixar, para ser aceita Para agora querer colocar o meu cabelo crespo, o meu cabelo natural dentro de outro padrão Encaixar o meu cabelo crespo dentro de outra caixa Não quero isso para minha vida e nem para a vida das pessoas que me acompanham por aqui Então se por algum motivo eu passei esse tipo de impressão de que o cabelo só achava meu cabelo bonito se tivesse super definido Esqueçam isso Eu vou trazer cada vez mais finalizações de vida real, meu dia a dia com o cabelo Para a gente ver que tudo bem, está tudo bem você num final de semana separar 30 minutos para fazer uma fitagem super detalhada E ter o cabelo super definido, isso também não é problema Mas a gente não precisa ficar aflito quando a gente não tem tempo para isso Sei lá, numa viagem que a gente não quer perder muito tempo cuidando do cabelo, fazendo fitagem No meio da viagem, na correria do dia a dia que a gente não tem tempo de fazer uma super finalização Está tudo bem também Vamos trabalhar juntas? Vamos evoluir juntas nesse sentido? Um super beijo e até a próxima Tchau! 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 Tchau!